Não, e toda vez tem aquela discussão, qual era o tamanho do pinto do Hulk, tá ligado? Qual era o... como é que... A linha de raciocínio aqui, uma coisa boa de Ter Boss também, era a implementação dele na questão política. Eles mostram coisas que os filmes da Marvel não mostram, ou da DC e até da Netflix. Do jeito certo é que a Marvel mostra, mas não é errado. Exatamente, como é os artistas por trás das câmeras. Eles nas câmeras é uma coisa, e por trás é a maior falsidade, e é isso exatamente que Ter Boss foi sucesso. E não é causa da linguagem chula, até porque, querendo ou não, o cotidiano da maioria do povo, do mundo, é com essas gírias chulas mesmo, infelizmente. E isso cai na graça das pessoas, porque é um diálogo mais simples, e isso faz pegar as pessoas que assistem a série. Pode ver que Ter Boss era pra morrer já na terceira temporada, né? Era dito que eu fiz só três temporadas, mas já renovou pra quarta, e eles vão ter que fazer o espéreo, né? É, e já estão fazendo um spin-off, exatamente. Um spin-off que é tão bom quanto o The Boss, pra mim já tá aí a Amazon pra fazer mais coisa, porque é realmente o universo que pode se trabalhar. E eu acho que eles vão expandir, né? Pois é, pra expandir muito mais o universo. O The Boss tem uma coisa também interessante, que é o quê? Os poderes, eles têm efeitos colaterais, né? Ele trata a galera que tem os poderes de uma forma completamente diferente do que é apresentado na Marvel ou na DC. Por quê? Porque o cara que ganha o poder, todo mundo já pensou nisso. Se alguém fosse aqui, o Superman, quem tava aqui pra contar a história? Tava lá no espaço, explodindo, tava roubando o banco, tava fazendo, tava, tava ficando o zaralho, tava todo mundo aqui. Ninguém ia ficar aqui de boazinha, salvando gatinho na água. É, que ele ia salvar os outros, é. Então, tipo assim, ele pega essa parte, o poder do cara e diz, ó, se o cara fosse super poderoso, se fosse corrompido mesmo. Será que ele ia usar isso pra o bem? Ou será que ele ia fingir que era o bem e usar pra si próprio, né? Então, interessante que The Boss fala muito sobre isso, né? O universo do The Boss. Além dos poderes terem efeitos colaterais. Tem gente que, tipo, se o cara se estica, ele usa aquilo pra outras coisas, sabe? Tipo, né, só pra... É o que era a lógica, né? A gente viu aquele filme dos Incríveis. Aí via a mulher se esticando toda lá e ficava, merda, velho, ela é toda flexível assim, né? É, né? Ideias que todo mundo tem. Tipo, o cara é homem de gelo. Será que quando ele vai dormir, a mulher não fica com frio, não? Deitar do lado dele, o povo da casa não fica com frio? Não, e toda vez tem aquela discussão. Qual era o tamanho do pinto do Hulk? Tá ligado? É, exatamente. Como é que... Como é que a Beth conseguia aguentar o Hulk? Tipo, tinha essas paradas que a gente sempre ficava... E que ninguém falava, né? E que ninguém falava. E aí o The Boss vai lá e... Fica à vontade, viu? Fica à vontade, essas teorias aí. Vamos embora. É só levantar a mão. É, só levantar a mão. Pegando o que foi falado até agora, o início, o Leste falou sobre The Boss ter sido lançado no início desse boom. No início não, né? Tipo, nesse boom dos super-heróis da época, Vingadores e tal. Mas assim, eu penso até que se The Boss fosse lançado tipo hoje, também ia fazer sucesso justamente por causa disso, de todo o diferencial que a série tem. Então, se a série fosse lançada hoje ou no passado, ia fazer sucesso igual porque tem todas essas questões. Mostra um lado dos super-heróis que, por exemplo, eu acho, assim, posso dizer que eu esteja errado, mas eu acho, assim, que nos cinemas, assim, Marvel ou DC, dificilmente vai mostrar os bastidores, assim, dos super-heróis como o The Boss mostra. Eu acho que eles não têm coragem pra fazer isso. O The Boss vai lá e mostra aquele jeito, tipo Capitão Pátria, dando um sorrisinho pra câmera, todo bonzinho. quando desliga a câmera, o cara é mó cuzão, tipo, mata a galera sangue frio e tá nem aí. E eu tô ansioso pra quarta temporada justamente porque ele começou a mostrar o lado dele mais FDP, né? Do que antes. Ele ainda tava... E o público tá aceitando. Agora ele tá começando a soltar. Isso é um perigo. E o público dele tá aceitando isso, né? Tá dando incentivo pra ele ser mais cuzão ainda. Isso aí vem, isso não vai dar bom. Não vai dar mesmo. E sem falar também da atuação dos atores, né? Capitão Pátria, o Romelende, como ele é conhecido no mundo, né? Mas aqui ficou marcado como o Capitão Pátria. O ator que interpreta ele manda muito bem, velho. Quando ele tá tendo aquele choque... Foi feito pro papel. Isso. Quando ele tá com aquele choque de identidades. Porque todo mundo sabe que o pai dele é o Soldier Boy, não é isso? Que foi feito assim... E aí ele fica meio que perturbado, né? Porque ele quer se encontrar. Ele não sabe o que ele é. Mas eu ainda digo mais. Ele quer ter uma atenção, né? Talvez o Romelende, ele só tenha ficado assim por causa da Volt, né? Porque ninguém fica assim do dia pra noite. É todo o tratamento que vem tendo. A gente viu no... Ele é filho de chocadeira, né? Porque ele não tem mãe. Como o cara que não tem mãe vai ser bom? Ele foi criado em laboratório. Isso. Em laboratório. É do que ele tem um fascínio por beber leite. Por coisa de... Mamar na estrada da mulher. Ele fica com esse fascínio, meu.